Eu tô aqui pra fazer pelo menos cinco perguntas rápidas, devido à questão do horário de agora, né? Tô aqui sozinho, né? Na minha cozinha de casa, na minha casa própria. E eu quero fazer uma pergunta para os católicos hoje. Cinco perguntas, né? Na minha parte, né? Fazendo com educação, né? Para poder entender. Foram dúvidas que eu tive, né? Eu formulei essas perguntas para poder tirar essa dúvida. Bom, vamos começar a primeira pergunta de hoje. Como pode Maria ser mãe de Deus se o mesmo, de acordo com vocês, cristãos, católicos, né? O foco é vocês que são católicos. O mesmo sempre existiu, né? O alfa e o ômega, princípio e o fim, né? Sempre existiu. E é o Criador do Universo. Como pode Maria ser mãe de Deus? A base dessa pergunta está relacionada a uma parte do trecho da reza, a Virgem Maria, né? A Virgem Maria cheia de graça e tal. Onde está a parte lá destacada. Santa Maria é mãe de Deus, rogar para os nossos pecadores. E então, eu quero que vocês me tirassem essa dúvida. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje, que são católicos, e me respondam por gentileza. Como é que a vida sexual dos padres, já que eles têm essa doutrina aí, têm essa parada de celibato, de santidade, né? De pureza, né? E tal, perto da carne, né? O sexo, né? Às vezes, as nossas sensações, assim, que a gente sente, excitação, né? Frase de puberdade, né? Atração sexual, né? Essas sentimentos, essas sensações que a gente sente no nosso corpo, ela é normal. Ela é algo normal, faz parte da nossa ideologia, do nosso corpo. É um processo, né? Que ocorre, às vezes, no ser humano, independente tanto no homem quanto na mulher, né? Principalmente quando começa já na adolescência. É algo normal. Mas eu quero questionar como é que os padres lidam com esse acúmulo de energia, como é que é a vida sexual dos padres, dos papas e tal, dos líderes católicos. Que não namoram, não se casam e tal, não têm filhos e tal. Como é que é isso? Gostaria de saber isso aí, por gentileza. A terceira pergunta, se é devido ao plágio, que é muito recusado e repudiado e odiado pelos cristãos neoclons, neapologetas, defensoras dessa parada aí toda aí de, né? São católicos conservadores aí? Respondam por gentileza essa questão. Se não há elementos pagãos no catolicismo, no cristianismo católico apostólico romano, me explica a questão da junção da filosofia grega misturada um pouco com a visão de Agostinho, de Tomás de Aquino, essas paradas de filosofia católica, que no longo da história tem a patrística, a escolástica, né? Tem a mistura um pouco do platonismo, né? O pensamento platônico, dos filósofos da Antiga Grécia, junto com um pouco da doutrina cristã. E, inclusive, também as obras de artes, também, da igreja católica, assim, né? E também, os gregos também tinham, né? E a igreja católica pegou muita coisa, assim, dos povos pagãos, tanto principalmente os gregos e romanos, né? Porque, antes mesmo, eles eram pagãos, né? Depois, aqui, algum surgimento do cristianismo, aí que começou uma revolução, assim, pra trazer uma visão mais... não chegando a ser um monoteísmo puro, assim, né? Mas tem... porque vocês adoram vários, né? Santos e tal, mas tem um deus só como foco, né? De adoração principal. Tá, esquece. Essa é a pergunta que eu queria dizer pra fazer questionar pra vocês aí, né? Pra vocês me explicarem por que juntaram a filosofia pagã, né? A filosofia grega, no caso, com a doutrina cristã, tá? Você vai melhor esquecer o termo pagão que eu falei antes. Fala que é só a filosofia grega, que era de um povo pagão, né? Na Grécia Antiga. É isso que você tem que entender o que eu quis dizer. A quarta pergunta que eu gostaria de fazer também está relacionada a uma palavra, algo que é muito negado por vocês que são católicos, que vocês não são idólatas. Vocês não idolatram os santos, não idolatram a Nossa Senhora Aparecida, o São Jorge, o Santo Antônio, o Nossa Senhora de Fátima, outros demais santos aí, Joana d'Arc, Arcanjo Miguel, a Virgem Maria, Enfim, né? Me explique uma coisa. Se vocês dizem que é venerar e não idolatrar, por que é que no dicionário, inclusive no Google, quando você pesquisa aí, você busca uma das suas palavras, lança aí, que você vai encontrar. Abra o dicionário, lê lá. Porque idolatrar, envenerar, adorar, é a mesma coisa. Por acaso, estaria o dicionário completamente errado por violar algo que faz parte da crença de vocês? Como é que vocês explicam isso aí? Porque o dicionário diz isso. Idolatrar é venerar também. Como é que vocês explicam essa questão? A próxima questão te atraco. A próxima, a última pergunta que eu faço, a quinta e última, é a pergunta sobre os anjos. Se Deus é onipresente, em vários lugares ao mesmo tempo, e também é onipotente, tudo pode fazer ao mesmo tempo. Ele é completamente infinito, poderoso, eterno. Tem atributos assim, que tipo, são além da nossa compreensão, como vocês muito indagam por aí. Falam por vários cantos, para que que os anjos servem? Para que que servem anjos? Será que esses anjos, esse monte de exércitos de anjos com espadas, tem essas hierarquias de anjos, tem arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, tem vários nomes por aí de anjos a respeito que são os anjos do céu? Para que que os anjos servem? Será que Deus teria certos limites? Teria certos limitações? E não teria capacidade para outras coisas? Para poder criar anjos? Porque a ideia que isso dá é a seguinte, é o mesmo que um gerente de uma loja, porque o pró poder trabalhar, poder ir lá ter negócio, ele tem os seus funcionários para ajudar ele nos negócios lá e tal, que ele manda, dar ordem e tal, essa é a mesma ideia que vem, que me veio na cabeça porque é o mesmo, faz sentido assim, de notar que esse Deus ele é limitado, ele tem limites se ele cria seus anjos. Eu gostaria de saber para que que servem os anjos? Se ele é os santos também, inclusive, para que que serve? se o mesmo é o onipresente, está em todos os lugares do meu tempo, tudo, no universo, inclusive dentro de nós, fora de nós, enfim, você sabe, a palavra onipresença. E o onipotente é aquele de tudo pode, né? Em poderes extraordinários. Mas, gostaria de saber isso, tirar essas cinco dúvidas hoje que eu apresento para vocês, por gentileza, vocês que são católicos, poderiam responder essas cinco perguntas para mim, por gentileza? agradeço desde já a sua se você assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o like no vídeo, inscreve-se aí, ativa o sininho, forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo, valeu!